O que é a diferença? Ela tem ninguém demais em mim É Esse HD aí é o que? Ele é HD Ele é HD? Nossa hein cara É o gato de mim Eu peguei da sala Parece Então o papo de casamento é? Não É só conversa ou piada Conversa ou piada É Meu favor Depois do companheiro não fala Não Casar forte Outro A gente vai falar Quero que você ativa Um monte de minhas por mim Quero que você vai me colocar isso Não sei Não sei não Não quer dizer O gato Quero que você ativa Quero que você ativa Quero que você ativa Lá a gente tentava Desativou Não O painel Não 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 Aí por que por exemplo Aí sai Que impedes Aí O negócio que eu fiz não consegue Não? Não Não Eu pedi direto no computador Aí Bruno, cheguei só para me te mostrar um negócio, tanto na claridade quanto no ambiente fechado, só para você ter uma noção, no ambiente aberto, qualquer um, chega ali para o lado do quadro, só para você... aí depois vou te mostrar ali no... mas está tudo joia lá né? Não, está... Você tá querendo casar né? Não, está doida... Que isso? Mas você está casada? Não, que casada, sai para lá com você aí... Não, 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 vou casar nunca... Vem cá, o povo está falando que está casada ou não está? Não, o Vinícius, vai... Mas eu vou saber de você... Que casada? Você é doida? Aqui ó, ninguém me amarrou não. Tá tudo bem né Bruno? Tá. O negócio é o seguinte profe. Então quer dizer que é conversa fiada né? É sim. Não tem nada além de casamento? Não. Eu pensei que eu ia lá filmar o Casório, então quer dizer que é só papo fiada. Papo fiada. Falou Bruno. É o único jogo que eu gosto de brincar. Vou instalar ele aqui. Ele, se você der quanto instalar também aquele Age of Empire. Vou dar um aí de baixo aí, de baixo é rapidinho. Beleza? Aí mais tarde eu pego ele aí. Beleza, eu vou instalar já agora. Tranquilo, mais tarde eu passo aí. Beleza. Falou Bruno. Falou cagão. É o palhaço mesmo. É o palhaço mesmo. Essa você vai inventar de casar não viu rapaz. É o palhaço mesmo né. Então quer dizer que é conversa fiada o casamento né. Mas esse casamento aí não vai acontecer tão cedo. É, vai o mesmo. Falou Bruno. Falou.